Migrantes nordestinos e seus descendentes são homenageados desde 2017 pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul com a comenda Asa Branca, alusiva ao Dia Estadual da Comunidade Nordestina, celebrado em 13 de junho. A honraria, criada por proposição do deputado Paulo Corrêa e do ex-deputado Amarildo Cruz, falecido em 2023 por conta da Covid-19, reverencia essa comunidade que cultua costumes, tradições e histórias por meio de sua arte e cultura, principalmente ligadas às festas juninas. Uma grande festa para homenagear quem construiu o Brasil, quem construiu o Mato Grosso do Sul, quem construiu o Campo Grande, que são os nordestinos. Por muitas vezes é desvalorizado, mas como a gente tem a origem, fica no fundo do nosso coração a vontade de homenagear o povo que fez Mato Grosso do Sul, fez Campo Grande, fez a região lá da Grande Dourados. Tem todo um processo de construção de uma grande nação passando pela nação dos nordestinos. E os nordestinos são parte integrante daqui do nosso Mato Grosso do Sul. Quando criamos essa homenagem, depois reforçamos com a participação do deputado Paulo Corrêa, nós pensamos exatamente em fazer um evento que pudesse mostrar para todo mundo que o nordestino se gosta, é valorizado, tem sua importância, tem orgulho de ser nordestino. O Brasil é conhecido, no resto do mundo, muito mais pelo nordeste do que por outros lugares, porque é conhecido pela culinária, é conhecido pela alegria, é conhecido pela música, é conhecido pela criatividade, é conhecida por características que são muito fortes no nordeste. E aqui no Mato Grosso do Sul não foi diferente. A Comenda Asa Branca faz alusão à música de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira a respeito de uma ave que deixa o sertão em busca de novos voos. Assim como ela, muitos migrantes saíram do nordeste e trouxeram sua história e alegria para Mato Grosso do Sul. O último censo do IBGE a respeito das migrações, publicado em 2010, apontava que em Mato Grosso do Sul residiam cerca de 1.500 nordestinos. Atualmente esse número pode ter duplicado ou triplicado se a soma englobar os descendentes. É uma homenagem oportuna, eu imagino que muitas asas brancas voaram de lá, fugindo da seca, e a minha família não foi diferente. Ela veio para cá nos anos 60, construiu a vida, construiu a família, mas eu imagino que toda vez que nós temos um momento como este, que valoriza, que traz a reflexão à região nordeste, à cultura, à tradição nordestina, é muito importante. Em todos os setores da economia, da vida do estado de Mato Grosso do Sul, nós vamos encontrar a presença da comunidade nordestina, mesmo porque a região de Dourados, por exemplo, a presença do nordestino no processo de colonização foi muito forte, muito marcante na década de 40 com a criação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados. Então é um marco fundamental para se compreender a presença do nordestino. A deputada Gleici Jani também apoia a iniciativa da Assembleia Legislativa em homenagear migrantes e descendentes nordestinos, sendo coautora da honraria juntamente com o deputado Paulo Correia. E como a gente tem também um compromisso em dar sequência às lutas e ao trabalho do deputado Amarildo Cruz, nós entendemos que era muito importante que a gente estivesse, junto com o deputado Paulo Correia, dando continuidade nesse projeto que foi iniciado pelo nosso querido companheiro, amigo e deputado Amarildo Cruz, que nos deixou, mas que a sua história ainda faz parte do nosso desejo, da nossa luta. E também porque sou uma descendente nordestina, né? O meu avô era de Exu, meu avô contava histórias a todo momento, trazia essa alegria, essa vivência do nordeste. Na minha família toda a gente tem um carinho muito grande pelo nordeste, por essa experiência de vivência com o meu avô. Então eu me sinto também muito nordestina, sou uma sul-matogrossense nordestina por conta dessa vivência do meu avô. Transcrição e Legendas Pedro Negri